Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Virgílio do blog da Indy e estou aqui para apresentar a parte 3 do primeiro episódio da série Indy História Pinturas Clássicas. Nesse episódio, gente, o piloto super sub da vez é Oliver Esquiel, da temporada de 2021. Pessoal, deixem seu like, se inscrevam no vídeo e vem comigo, que a história é boa! Pessoal, o Oliver Esquiel começou a temporada de 2021 sem um assento. Ele terminou 2020 com uma irregularidade muito grande no campeonato, não conseguiu renovar o seu assento com a McLaren e teve que esperar uma oportunidade acontecer. E essa primeira oportunidade veio no Grande Prêmio de Detroit, na segunda prova. O Félix Rosenkvist, inclusive foi o piloto que substituiu ele na McLaren, sofreu um acidente muito forte, ficou impossibilitado de disputar a prova e a vaga no carro estava lá, esperando um piloto para poder preencher. E veio o Oliver Esquiel, que sempre esteve presente dentro do universo da Indy, de prontidão para entrar naquele carro. Então, nesse carrinho laranja e azul, com patrocínio da Vules, da Arrow, o Oliver Esquiel tentou ali fazer o seu melhor. Não teve uma boa prova, não teve um bom desempenho, terminou na 25ª colocação, mas vamos considerar que era uma situação muito, muito de improviso, até por um bom piloto super sub. Acontece que no Grande Prêmio seguinte, em Road America, surgiu uma oportunidade na equipe Ed Carpenter para correr com esse carrinho azul e branco, que já não é uma pintura tradicional do carro de número 21 da equipe Ed Carpenter. Era um patrocínio exclusivo para esse Grande Prêmio em Elkhart Lake. Mas o Rims VK, com uma clavícula quebrada, devido a um acidente onde ele caiu de bicicleta, teve que ceder a sua vaga para alguém. Lá estava o Oliver Esquiel para correr pela sua segunda equipe no ano de 2021. Teve um final de semana mais equilibrado, participou dos feches, terminou ali na 12ª colocação. Participação ok, sem grandes destaques. Mas aí, veio as três últimas corridas, a série que ocorreu em três finais de semana consecutivos, e a vaga no terceiro carro da equipe Heihau, o carro de número 45, esse carro com patrocínio da Hy-V, bem chamativo, com suas cores, com todos esses detalhes que vocês conseguem ver aqui do lado. Ele estava pedindo por um piloto nessas três últimas corridas, e a equipe Heihau, que já estava programando esse terceiro carro para o ano de 2022, testou o Oliver Esquiel. Ele fez três provas, né? Em Portland, altos e baixos, terminou em 24º, não foi muito bem. Vagona Seca disparada, sua melhor participação no ano, e se brincar uma das melhores em todas as suas provas da Fórmula Indy. Foi um piloto protagonista, terminou na nona colocação, foi muito, muito bem, mostrou que é um piloto capaz ali no Grande Creme de Laguna Seca. E por fim, Grande Creme de Long Beach, né? Sofreu um acidentezinho ali no final, não foi muito interessante o resultado dele, 22ª colocação. Mas, fica marcado aí a passagem de Oliver Esquiel como um piloto super sub da temporada de 2021. Galera, fechamos a série de super subs, né? As três partes do primeiro episódio estão concluídas. E aí, qual que é o tema do próximo episódio? Deixe um comentário aí de vocês. Pessoal, um forte abraço e cuidem-se todos. Tchau, tchau.